O jogo do esquadrão aí pra surpresa de quase ninguém, simplesmente reflopou né, mas agora a gente tem aí uma palavra do próprio desenvolvedor né, do CIO, do cara que trabalha ali dentro né, em relação ao esquadrão e a gente vai conseguir ver um pouquinho o impacto extremamente negativo que esse jogo deu no total pro Warner né, a gente vai comentar um pouquinho sobre o futuro da Warner porque é um bagulho meio esquisito que tá rolando por causa do que eles tem de planejamento do futuro dos jogos, ao mesmo tempo tem efeitos positivos né, nem tudo é negativo a males que vem pro bem Vamos falar do jogo do esquadrão e a treta que tá rolando, clica aí na descrição pra você concorrer com aquele Playstation 5 bonito e vem comigo pra esse vídeo Bem, o que acontece né, vocês sabem muito bem que o jogo do esquadrão suicida, ele é um jogo que, genericão, estilo Fortnite, algo que né, a Rocksteady que faz esse jogo ela é conhecida por fazer o Batman Arkham, que é uma franquia de super-herói incrível né, um dos melhores jogos que a gente tem de super-herói que ditou parte do combate aí dos games em muitos jogos e eles decidiram pra uma pegada diferente né, não precisava ser Batman mas eles foram pra uma pegada ali de esquadrão que eram jogos tão genéricos, todos os bonecos pulando, tirinho né, enfim, uh, vou andar no ar aqui e aí né, derrota os bichinhos, farma, grinda, grinda aquele formato que a gente já cansou de ver no passado, que deu muito errado com jogos aí como próprios Vingadores né, mas o que que tá acontecendo agora o desenvolvedor comentou um pouquinho sobre isso e vamos ver aqui o impacto que esse jogo deixou de negativo no total aí pro jogo do esquadrão galera e é bem pesado o quesito de gasto que esse jogo teve e o retorno dele que, putz, deve ser do mínimo né, vamos lá bem, só pra gente ter uma amostra aqui do como tá o estado atual do jogo né, pra quem ainda não tava vendo mais é que ele tá simplesmente aí com 101 jogadores, hoje ele teve o pico máximo de 150 jogadores, que belo número né a gente sabe que esse jogo aqui não teve público nenhum, ele bateu o máximo de 13 mil jogadores se a gente pegar alguns jogos indies mais simples, eles tiveram um pico maior de jogadores aí né então foi um número muito baixo tá, pra esse jogo então é só pra vocês verem aqui, e aqui a gente tem é... o CIO da Warner Bros. falando que o Just League né teve um lançamento decepcionante, ele comentou, que não é muito de se espantar então ele fala que a situação não é nada positiva pro jogo, e o jogo já é considerado menos, mais que um fracasso né um grande fracasso em menos de um ano de vida, e a Warner Bros. óbvio que tá ciente disso quem melhor do que ela né apesar de até o momento nenhum dado de vendas ter saído a verdade é que o CIO, o David Zaslav, né, disse que o jogo teve um lançamento decepcionante e cara, ele fala um pouco do quanto custou esse jogo né ele fala que foi tudo o que ele disse né, a respeito do jogo do esquadrão e com as recentes notícias da indústria, pode ser um péssimo sinal aí pro Rockstar pro estúdio né, da Rocksteady, ele falou que cara, teve um impacto na receita de 3 meses e o qual né, o jogo contribuiu, foi estimado cerca de 200 milhões de impacto, tá ou seja, não de impacto positivo, tá, foi um impacto, foi um gasto de 200 milhões na receita na teleconferência de resultado da Warner Bros. essa manhã, ele disse que os resultados financeiros do trimestre foram prejudicados devido ao lançamento decepcionante do esquadrão suicida, o mais novo jogo da Rocksteady, que teve aí um prejuízo não sei se foi prejuízo total ou se foi o quanto ele custou, tá, ele fala que foi tipo um hit de 200 milhões, então cara, 200 milhões, mano, é muita vontade de jogar dinheiro no lixo cara, você olha aí e você fala, não é possível que, sei lá, o CIO ele é o topo lá, porque, sei lá, tem um cara acima do CIO pra falar, mano, vai embora daqui dessa empresa, você tá jogando 200 milhões no lixo com um negócio que é meio óbvio que vai dar errado cara, é muito bizarro ver isso né, porque cara, assim, eu tenho a teoria de que esses caras do alto escalão, eles não escutam desenvolvedores, eu não sei, eu não sei cara, o que rola, porque não é possível que uma empresa tão gigante quanto a Warner, não tenha uma equipe que saiba olhar pro mercado, ver o que tá funcionando, o que não tá funcionando no mercado, o que dá muito errado, o que dá certo, olhar pros próprios fãs que ela construiu na franquia, não é possível que não tenha uma equipe boa pra isso, que jogue videogame ali, né, pra olhar e falar, nossa, isso aqui tá ruim, isso aqui tá errado, isso aqui não vai dar bom, e qualquer pessoa que joga um pouquinho de videogame, você não precisa ser um expert em nada, você olhava pro jogo de esquadrão, você falava, mano, isso aqui vai dar errado, não é possível que eles não olharam em um momento do conceito do jogo de esquadrão e falavam, isso aqui tá uma porcaria, isso aqui tá ruim, tá chato, tá enjoativo, não tem carisma, não tem nada, né, a gente tem exemplos aí do próprio jogo dos Vingadores, que é um ótimo exemplo pra você olhar de como não fazer esse tipo de coisa, e ainda assim os caras vão lá e, mano, torram 200 milhões, e é bem plausível esse valor, porque é o custo desses jogos triple A, é um jogo que teve bastante marketing ali, né, porque é um jogo ali de heróis da Rocksteady e tal, então é um jogo que teve bastante marketing, então ele deve ter tido muito custo de marketing, com certeza, é, é um jogo que se gastou à toa, e quanto de esforço poderia ter sido colocado talvez em um título um pouco menor, talvez em um Batman menor, ali, talvez em um jogo de super-herói que não precisasse ser tão massivo, mas que fosse divertido, dava com esse orçamento talvez pra fazer dois jogos e talvez vender três, quatro vezes mais por ser uns jogos bons, não serem jogos que querem surfar numa hype de jogos como serviço ruins, né, então sim, é muito complicado a situação do jogo do esquadrão, porque é um caminho que eu não entendo, eu não sei, cara, eu não sei como é que funciona internamente esses processos de indústria, mas eu tendo uma empresa, né, eu ia tomar o máximo de cuidado pra não torrar 200 milhões com um produto, uma espécie de produto que tem muita chance de dar errado, né, sei lá, é como você pegar e colocar um investimento que você não sabe se ele vai acabar amanhã ou não, e você pegar muito do seu dinheiro e colocar lá, e aquilo da noite podia simplesmente desaparecer, é esse sentimento, é como se estivesse jogando dinheiro fora, né, e não é possível que ainda tenha ninguém ali dentro que olha e fala, cara, tá muito ruim isso aqui, e o mais bizarro de tudo isso, sabe o que que é? É que é o Warner, já falou, que tem mais, é, ideias de lançar jogos nesse ritmo, que pra eles é o que dá certo, mano, não é possível, cara, porque a gente teve Hogwarts Legacy, que é single playerzão, foi o jogo que mais vendeu em 2023, como os caras não olham pra isso como um negócio positivo, cara, putz, cara, é muito bizarro, porque eu acho que eles devem ter métricas de valores, talvez, de outros, de um Fortnite, eles devem olhar, eles devem ter às vezes alguém interno que consegue uns dados, e olha e fala, pô, Fortnite lucrou um bilhão, sei lá, caraca, a gente vai conseguir isso também, mas você não vai conseguir seu próximo Fortnite, é muito difícil isso, você vai jogar um, dois bilhões antes de você conseguir fazer alguma coisa, se conseguir fazer, então assim, eu acho que são, são empresas que conseguem, a própria Rockstar, ela é muito criativa, então é uma empresa que consegue fazer jogos sólidos, conseguir um bom retorno, mas não vai conseguir retorno de um jogo como serviço, que deu certo, que é difícil, mas você vai conseguir um bom retorno, então porque não fica nessa zona ali legal, assim, não precisa ser uma zona de conforto, mas, pô, faz o que o seu público, o que você montou de público, pelo menos, né, não vai pra esse caminho, que tem muita chance de dar errado, e ainda torre 200 milhões, cara, é muito surreal o jogo do Esquadrão, e aquilo que eu falei, o jogo do Esquadrão, eu não vejo o porquê de não, daqui a um tempo, não ter uma notícia, falando que simplesmente os servidores vão acabar desse jogo, vão fechar, atualizações super polêmicas, atualizações grinds, que você tem que comprar mais, tentando monizar até a última gota de dinheiro, né, pra tentar fazer o jogo se pagar, a gente olha, é uma porcaria, você tem que vender um Joker por 10 dólares, ou colocar a galera pra farmar 8 horas, é, mas, você vai falar, pô, 200 milhões, os caras vão tentar fazer qualquer coisa, por mais que seja bobo, idiota ali, pros jogadores, pros 100 jogadores que tem ali jogando, pra eles tentarem, pelo menos, cara, vamos tentar recuperar alguma coisa aqui, né, então, é um caminho muito tortuoso, jogos como serviço, que eles podem dar muito certo, tipo, Helldivers 2, pô, conseguiu dar certo, eles podem dar muito errado, e, no caso do jogo do Esquadrão, foi uma decisão errada, foi, porque, é, tem jogos como serviço que são criativos, são bons, e aqui, era genérico, não tem nada de novo pra apresentar, não tem nada de legal pra apresentar, não tem nada de muito bem feito, combate, nada, então, vai ficar ali esquecido, a galera, alguns vão comprar e depois vão parar, e ninguém vai ligar mais pro seu no jogo, então, cara, o pior que, assim, é o que eu falei, é o que eu tava pensando também, tem um ponto positivo ao redor disso, é que, talvez, vai sendo mais um exemplo, mais um exemplo da indústria, né, a gente já teve Sony cancelando, aí, jogos como serviço, né, da Naughty Dog ali, então, talvez seja, tipo, um exemplo pra gente falar, cara, mais um, por que que a gente vai tentar fazer essa porcaria de novo e repetir a história de jogos como serviços ruins, ou jogos como serviços muito caros, que vão dar ruim? enfim, vamos fazer algo, talvez, mais simples, se dá certo, vai, e a gente investe, né, então, que sirva mais de um exemplo, mas eu acho que ainda vamos ter milhares de exemplos até a indústria cansar de tentar esse estilo de jogo, tentar fazer algo que a galera, os players querem, que são jogos legais, né, basicamente é isso daí, esse monólogo aí, né, com os quadrões, acho que é, eu acho que o próximo vídeo que a gente vai falar é sobre o jogo fechando servidores, se eu não me engano, eu falei isso no último vídeo, eu acho também, mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande abraço, um vídeo pop, até a próxima, tchau, tchau.